Vamos falar de acidentes na região. Um pedestre, ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu depois de ser atropelado no perímetro urbano da BR-381, no Vale do Aça. E como que tem atropelamento aí nesse trecho, hein, gente? Meu pai eterno! O condutor de uma moto, ele ficou ferido e foi socorrido. Ao hospital, né, a Gisele Ferreira, quem conta detalhes pra gente, é muito acidente por aí, né, Gisele? Boa tarde pra você! Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente aconteceu nesta BR, a poucos metros de distância do local onde eu estou. Aqui, a rodovia, né, é um perímetro urbano da BR-381 e é bastante movimentada, principalmente no horário do acidente, que foi ali por volta de 7h30 da noite. Uma motocicleta que trafegava aqui, sentido a capital mineira, na direção da capital mineira, acabou atropelando um pedestre que atravessava aqui a rodovia, Nico, aqui é um trecho muito perigoso. Nessa tentativa de travessia, o pedestre acabou sendo atingido pela motocicleta, ele teve ferimentos graves e não resistiu aos ferimentos e morreu, apesar de várias tentativas do socorrista do SAMU tentar reanimá-lo. A vítima da motocicleta, o condutor da motocicleta também se feriu, é um jovem de 20 anos de idade, ele foi levado para um hospital e não corria o risco de morte, Nico. É lamentável, né, a gente falar dessa situação aqui, essa BR aqui, ela tem essa situação de não ter um local apropriado para os pedestres atravessarem, já que onde eu estou é o bairro Horto e do outro lado é o bairro Amaro Lanari em Coronel Fabriciano. Faz a divisa exata e não há um local adequado para as pessoas atravessarem. A gente lamenta, né, essa perda e que fica aí então esse alerta, né, Nico, muito cuidado na hora de atravessar aqui. Eu volto com você. É, você já contou de outros acidentes aí, né, Gisele, é um trecho muito movimentado, né. Aí o pedestre também costuma dar aquela olhada assim, né, dá para ir, não dá não, gente, não arrisca não. Nossa, Deus. Tchau, tchau.